Vou falar um pouco com vocês sobre faculdade. Quando eu resolvi entrar na faculdade veterinária, meu pai não tinha grana. Fui, enfrentei, nunca fui em festas, eu não tinha dinheiro para ir em festas, eu não tinha dinheiro para comprar supérfluos, eu não tinha dinheiro para comprar material, não tinha, gente, eu fiz, usava livro da biblioteca, eu nunca comprei livro. Eu ia lá e programava o meu calendário de prova e pegava os livros na biblioteca de acordo com o calendário de prova. E aí eu usava todos aqueles livros. Se eu comprasse o leite e o pão, eu não tinha dinheiro para outras coisas, então eu tinha prioridade para o leite e o pão. Aí vem esses jovens hoje, querem estudar fora, o pai tem que pagar isso, gente, cai na real. E aí